Olá, boa noite. Queremos trazer para vocês notícias do Pastor Paulo e queremos orar juntos. Orar juntos uns pelos outros, vocês que têm estado conosco em todas as lives às 18 horas. Hoje a gente passou um pouquinho do horário aí, mas para trazer notícias do Pastor Paulo, para estarmos orando e orando também pelas nações. Eu queria ler aqui o verso 1 e 2 do Salmo 125 que diz Bem, nós sabemos que confiar no Senhor é confiar em todo o tempo. Quer tudo esteja bem, quer tudo esteja mal, é confiar, é descansar, é trazer o coração em sua presença. Então, nós vamos orar agora e eu quero que você ore comigo pelo Pastor Paulo. Esta noite ele teve uma piora, os médicos estão a tratando, não tem ainda o diagnóstico certo, se pode ser uma embolia, uma infecção ali no pulmão, mas nós vamos estar orando porque nosso Deus tudo pode e a vida dele está nas mãos do Senhor e nós vamos orar. Coloque seus pedidos diante de Deus, vamos colocar também o Brasil e fazer uma oração aqui agora. Ore comigo assim. Senhor, eis-nos aqui em Tua presença, louvamos o Teu nome, Te bendizemos, porque em todo tempo nós podemos descansar em Ti. Saber que o Senhor é Deus, que o Senhor é fiel, que o Senhor é maravilhoso, que em todo tempo o Senhor está conosco, que o Senhor nos levanta, que o Senhor nos ajuda, que o Senhor nos fala, que o Senhor é o nosso Deus, a nossa rocha. Colocamos diante de Ti a vida do Pastor Paulo, ó Deus, essa vida é preciosa, é Tua, que o Senhor esteja ali com ele no hospital, os Teus anjos ali ao Seu redor e nós sabemos, ó Deus, que para Ti, ó Deus, a cura basta um toque do Senhor, basta um toque, como aquela mulher disse, se eu apenas lhe tocar. E nós sabemos que para Ti não há impossíveis. Por isso colocamos a vida do Teu Filho no Teu altar e descansamos no Senhor. Que o Senhor o abençoe e com ele venha abençoar a todos os que estão enfermos e responde aos pedidos dos nossos irmãos, aqueles que estão enfermos em todos os hospitais no mundo. visita, toca, traz cura, traz salvação para a glória do Teu nome. Abençoa, Senhor. E nós oramos pelo nosso país, colocamos o Brasil diante de Ti, para que o Senhor possa trazer neste ano a Tua bênção. Tua palavra diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que o Senhor possa sarar o Brasil, perdoar os pecados da nação e trazer a Tua bênção sobre o nosso país, que o Brasil pertence ao Senhor, assim como as nossas vidas, assim como a vida do Paulo, a vida de cada um de nós pertence ao Senhor. Te damos glória, honra, louvor e descansamos em Ti, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, é isso aí. Então, vamos estar orando, confiando, que essa noite vai ser uma noite de batalha, em oração, mas o nosso Deus é o Deus que ouve as nossas orações, é o Deus que nos responde. Amém. Receba o nosso abraço, o nosso beijo e vamos continuar confiando no Senhor como os montes de Sião. Deus te abençoe.